Olá! Quem vos fala é Edun e bem-vindos a mais um vídeo de tutorial de Don't Star. Hoje estou a caráter e com a dança mais próxima de uma dança escorcesa que eu tenho, para ensinar como matar nossa velha morça escorcesa, o Mac Tusk. Todos nós sabemos que ele pode ser uma tremenda dor de cabeça se você não souber lidar com ele, mas eu estou aqui para ajudá-los. Mas antes de ensinar 4 maneiras de matar ele para você escolher o que for mais conveniente para você, precisamos conhecer o nosso inimigo. Mac Tusk, HP 150 no single e 300 no together. Dano 33, dano a distância. Spawn World's Camp, respawn de 2,5 a 3 dias ou 20 a 24 minutos. Comportamento Caminha em uma vasta área ao redor do Oros Camp e tem a forte tendência de caminhar em direção aonde o jogador está caso ele esteja a uma certa distância. É muito difícil de se despistar por ser rápido demais e seu ataque ser de grande distância. Ele sempre manda seus rounds atacarem primeiro e então ataca em seguida. É preciso chegar muito perto para ele notar a sua presença, mas geralmente você vai vê-lo quando ele estiver muito perto o suficiente para te atacar. Mas ainda assim dá um tempinho para você reagir e se afastar. Sempre manterá uma distância mínima do jogador, mas ele pode ainda atacar bem mais longe do que essa distância que ele se afasta automaticamente de você. Nunca ataca se o jogador estiver perto demais. Ele leva stun, ou seja, fica sem poder reagir quando toma dano, semelhante as aranhas. Drops Uma Mitch Um Blowdart Um Warrows Tusk com 50% de chance E o Town Shunter com 25% de chance O Town Shunter fornece 6,7 de sanidade por minuto quando equipado e pode ser consertado em 20% com o kit de costura. O Warrows Tusk serve para fazer Walking Cane, que aumentava a velocidade do jogador em 25% e possui durabilidade infinita. E a Brush, item exclusivo do Together, que serve para conseguir obediência do bífalo e possui 75 usos. Ele vem acompanhado do Wee McTusk e dois Ice Houses, então eu preciso falar sobre eles. O Wee McTusk, ou Small Tusk, ou McTusk Sun, possui 100 HP, dano 22, Spaw Warrows Camp, respaw 2,5 dia ou 20 minutos. Comportamento Só é agressivo quando tem um McTusk ou rounds por perto. Sozinho, ele somente foge do jogador e se não for morto, voltará para sua cabana e ficará lá enquanto ficar indefeso sem seus acompanhantes. Casa o Spaw de dois rounds todo dia, mesmo com o pai morto. É capaz de mandar os rounds atacarem como o McTusk. Não causa dano indireto, pelo menos eu nunca vi. Apesar de ser bem mais rápido que o pai, ele é bem menos esperto que ele, sendo muito mais fácil de se atingir diretamente. Seus drops são uma única mit, somente no Together. No single play ele não dropa nada. Blue ou Ice Hounds HP 100, dano 30 Spaw no Warrows Camp, se houver o McTusk ou o seu filho Respaw todo dia Comportamento Sempre haverá dois Eles no geral são idênticos aos Blue Hounds normais. A diferença deles é o seu Spaw, que acontece somente pelo McTusk ou seu filho Eles nunca se afastarão de mais deles dois E também atacam somente quando e quem eles ordenarem. Seus drops são Uma carne de monstros Dois dentes E uma Blue Gem com 20% de chances Mais algumas observações Apesar deles serem um grupo Deixar de matar qualquer um deles não impede o respaw dos outros Exceto os Blue Hounds que depende de ter ou pai ou filho vivos Eles não existem no Shipwrecked Por isso é impossível obter o Tango Chantelar ou Craftar a Walking Cane Mas ainda é possível obter ela matando o Quarkin E conseguir ela por sorte na slot machine Os maiores problemas do McTusk é ter que lidar com vários inimigos A velocidade alta dele torna ele quase impossível de se conseguir atacá-lo E seu grande dano a longa distância É difícil de enxergar, de desviar E causa um grande dano rapidamente Durante a noite O filho McTusk volta para dentro do igloo E os Hounds dormem a parte do tempo do lado de fora Quando eles estão lá Geralmente ignorando o jogador A menos que ele chegue muito perto deles O pai e o filho no entanto sairão imediatamente Independente da hora Caso os Hounds sejam atacados Agora que conhecemos o nosso oponente e sua gangue Vamos aos métodos para matá-los Para todos esses métodos é preciso sempre Ter uma fogueira por perto A uma certa distância Não muito perto para evitar que ele te ataque Mas também não muito longe Para você não ter problemas com o frio E claro proteção contra frio Afinal nós estamos no inverno Ter uma Logsuit Por todos eles Algumas chances de você tomar algum dano Lança ou qualquer arma de sua preferência Eu usei lança neles Porque é a arma mais fácil de fazer E funciona perfeitamente No primeiro método usamos o Blow Dart Ele causa um grande dano E resolve o problema de alcançar o McTusk O range do Blow Dart é suficiente Para atingi-lo tranquilamente No Together você precisa de 3 E no single você precisará de 2 Os rounds deverão ser mortos Normalmente com sua arma melee O McTusk geralmente eu ignoro Não vale muito o esforço A ordem não importa Ou McTusk ou round primeiro Embora eu prefira matar o McTusk primeiro Já que ele provavelmente vai morrer Muito mais rápido que os rounds Isso te fará levar um pouquinho menos de dano Custará menos itens etc Quanto mais rápido melhor Leve sempre dados extras Porque alguma coisa sempre pode dar errado É bom ser sempre precavido A vantagem desse método é que ele é muito rápido O McTusk vai morrer ridiculamente rápido E fazer dados é uma coisa muito simples A desvantagem é que você precisa atingir Você pode acabar atingindo o alvo errado E você terá que lidar com McTusk e rounds Tudo ao mesmo tempo O que não é lá um grande problema Se você for rápido Agora vamos ver esse método em ação Slip Dart Slip Dart para parar o dano do McTusk pondo ele para dormir enquanto você cuida dos rounds, também vai servir para manter o McTusk paradinho só esperando para você poder atacá-lo 1 é o suficiente para pôr ele para dormir, mas como as vezes não dá tempo, leve extras você pode até atacar o McTusk diretamente ignorando os rounds, mas o dano dos rounds vai acabar te stunando e a grande chance do McTusk conseguir escapar então eu prefiro finalizar os rounds primeiro os LipDart podem ser substituídos por outras coisas que estiverem ao seu alcance como os LipTime Stories e a Pão Flaut, mas o LipDart é o menos custoso, a vantagem desse método é que ele é o mais econômico de todos, a única desvantagem é que muitas vezes não vai dar tempo de você usar um único, por causa principalmente do congelamento dos rounds agora vamos ver esse método em ação tente matar os rounds o mais rápido que você puder e assim que terminar vá direto no McTusk ataque-o sem parar, que dificilmente ele conseguirá escapar e aí e aí e aí e aí Tchau, tchau. 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 Agora vamos ver esse método em ação. Eu mostrei pra vocês sem trap de dente pra vocês verem que dá perfeitamente pra matá-lo no braço na forma tradicional. Mas como eu falei, pode usar trap de dente sim, que ajuda sim. Uma dica legal pra facilitar a entrada desse caminho é clicar diretamente dentro do espaço. Isso vai fazer com que o seu personagem ande automaticamente no caminho pra você sem ter que você ficar clicando. Tchau. Tuff traps e paredes. É algo semelhante ao anterior, mas as paredes aqui não são para limitar o espaço de fuga no McTush, e sim apenas para guiá-lo até as trap de dente. Por isso eu fiz uma área maior, para garantir que ele não spawnasse do lado de fora e não ficasse preso, em um caminho reto e direto pra onde as trap ficam. As paredes se fechadas, os inimigos destroem, mas se abertas, os inimigos seguem o caminho delas obedientemente. Por isso funciona super. Esse método é bastante eficiente e eu testei várias vezes e nenhuma delas deu errado. E eu tive zero risco, não tomei nenhum dano, nem nada. E é bem provável que o McTusk morra muito antes de você sequer chegar perto dele. Pra você matar toda a gangue é preciso pelo menos no mínimo 11 traps no together e 8 no single. Mas é sempre bom você ter traps a mais, no caso os rounds consigam passar por algumas sem ativá-las. Ou elas acabem e você não tenha tempo de repor. A vantagem desse método é que ele não tem risco algum e sempre funcionará. Se o McTusk não morrer sozinho, basta atraí-lo que ele vai usar a única saída que é a saída com as traps e vai morrer. Ele mata toda a gangue, muitas vezes até mesmo o Sun. A desvantagem é que ele exige uma certa manutenção e bastante itens. Algo que vai ser tranquilo nos jogos avançados, mas não vai ser muito simples em um jogo no começo. A dificuldade vai ser que você dificilmente vai ter traps suficientes pra isso já no seu primeiro inverno. Agora vamos ver esse método em ação. Vocês vão poder reparar que mal deu tempo de eu mostrar o McTusk e a sua gangue toda, inclusive o Sun morrendo. E aí E aí É isso amigos sobreviventes. Eu espero que esse vídeo seja útil pra vocês e ajude que está tendo dificuldade com essa morsa chata pra caramba. Pois eu sei que eu já tive muitos problemas com esse grupo. Ajudou? Gostou? Sim, sempre dá aquele gostei, não esquece. É muito importante pra eu saber que vocês aprovaram e o YouTube dá aquela moral maravilhosa. Compartilhe pra que mais pessoas possam ser ajudadas por esse vídeo. E claro, se inscreva pra sempre estar por dentro de todos os meus vídeos maravilhosos. Aqui na descrição sempre tem informações complementares no meu vídeo. Sempre leiam, tá? Tem as minhas redes sociais que são ótimas pra eu conversar e me comunicar com vocês. E meu canal da Twitch que eu faço lives também. Olha só! E também comenta aí qualquer dúvida que você tiver, qualquer sugestão, qualquer ideia. O que vocês quiserem, comentem, tá? Gente, mil beijos. Obrigada por me assistir. Obrigada pela sua companhia. Vocês são uns docinhos. Um grande beijo novamente. E até a próxima. Tchau, tchau, tchau.